Fala galera, aqui é o Panetone, de volta com o Dragon Ball Z Dokkan Battle e no vídeo de hoje eu vou fazer um gameplay da fase do Extremes Area do Freeza, como vocês já estão vendo aí na tela, estou com o jogo aberto. A ideia hoje é fazer só um gameplay para ver como que a gente pode usar o time da melhor forma possível e facilmente aí derrotar o Freeza. Se você ainda não chegou nesse ponto, se você não sabe como conseguir esse Freeza, eu já vou deixar aqui em cima no card o vídeo, o guia completo que eu fiz sobre esse evento. Então qualquer dúvida, vai lá, assiste e volta para cá. Tá legal? Então vamos lá pessoal, eu vou já começar aqui, eu já estou com o meu time selecionado, Super 2, vamos colocar aqui qualquer coisa. O jogo vai dar para a gente geralmente, ou quase sempre, o Kuririn como líder e esse aqui é o time que a gente vai usar. Na tela aí também, eu vou deixar para vocês a configuração do time, mais ou menos o que eu vou fazer, tá legal? E aí enquanto a gente joga, eu vou explicando a minha ideia por trás desse time, tá? Então a minha ideia em uma das rotações é deixar o Goku junto com o Bardock e na outra rotação o Piccolo com o Gohan. Bom, vamos lá galera, vocês já estão vendo aí na tela. A gente pega, sempre aqui tem que pegar, obviamente, essas Awakening Medals. O jogo provavelmente vai te dar só um para andar mesmo, então de qualquer jeito você vai pegar essas medalhas. E aí começou a batalha, a nossa rotação não começou legal, cara. Começou bem zoada, para falar a verdade. Ok, se a gente olhar primeiro o Bardock, deixa eu dar uma olhada aqui no Bardock rapidinho. Ele aumenta o ataque e a defesa quando ele dá o super ataque. Então eu vou deixar ele ali para dar o maior ataque que ele pode dar. E aí quem que eu coloco primeiro? Eu coloco o Gohan ou coloco o Goku? Eu quero que o Gohan jogue com o Piccolo. Mas a minha rotação veio tão zoada, galera, que eu acho que eu vou deixar o Gohan junto com o Bardock. Acho que eu vou fazer isso. Por quê? Porque o Gohan, se a gente olhar aqui rapidinho, ele aumenta ataque e defesa mais 13% por orb que ele pega. Tá? E um pouco mais quando ele pega Rainbow Orb. Então no caso aqui, ó, ele vai conseguir dar um dano bom. O Bardock, paciência, eu vou pegar essa orb que está aqui do lado. Ele vai tentar tankar os ataques do Frieza. E aí o Goku dá um ataque com essas duas orbs aqui. Vamos ver, galera. O problema desse Frieza aqui é que ele dá muito dano. Ele é muito, muito forte em dano. Então a gente precisa matar ele o mais rápido possível e tentar tankar o máximo que a gente puder. O Bardock deu um dano legal, está tankando bem. Pena que a gente não levou o super ataque do Frieza, cara. Se esse Goku levar um super ataque do Frieza, eu acho que vai ser um problema. Por quê? Porque o Goku só aumenta o ataque, cara. E ele tem, ó, uma chance alta de performar dano crítico. Quando tem um Piccolo no time, ele não deu crítico. Mas beleza, não levamos o super ataque do Frieza. Menos mal. E agora o que a gente vai fazer, cara? A gente vai botar o Goku em primeiro lugar. Ele não tem links skills boas com ninguém. Mas o bom desse Goku é que quando ele dá o super ataque e não é o super ataque mais alto, ele vai aumentar ataque e defesa. O problema de eu pegar esse monte de Orbe aqui é que ele não só vai receber todo o Ki, mas se ele está em primeiro lugar no time, ele ainda vai ganhar um pouco mais de Ki. Eu não quero que o Goku... Eu não quero que o Goku dê o último ataque dele, cara. Já o Piccolo... Ele... Muda algumas Orbs pra Rainbow. Mas isso é quando ele está assimilado com o Nail, né? Ele normalmente aumenta o ataque e defesa em 60%. E ele ganha mais ataque pra cada Rainbow Orbe. Então, tá. Ele não vai adiantar muito. E ele aumenta a defesa em 30% por um turno. Tá legal. Então, ele também vai tancar ali. Quer saber, cara? Eu vou dar o ataque mais forte com o Goku, porque eu quero também... Às vezes, o melhor ataque... A melhor defesa é o ataque, né, cara? Então, eu recupero um pouco de vida ali. O Piccolo dá o ataque dele aqui. E o Kuririn pega essas Orbs aqui. Vamos ver, galera. Vamos ver. Tem algumas vezes que vocês vão jogar essa fase e provavelmente vocês vão morrer bem cedo, cara. Porque também você precisa de um pouco de sorte. Às vezes o... Ó, beleza. Tá vendo? Às vezes vale mais a pena você pegar o ataque mais forte que você puder e matar com o crítico o Freeza bem fácil. E só que vai ter algumas vezes, cara, que o Freeza, por má sorte mesmo, ele vai dar um monte de super ataque na sua cara. E você vai perder. Não se preocupa. Outra coisa. Se você tem as Link Skills mais altas que os meus personagens, você também vai ter mais sucesso. Mas você não precisa ter essas Link Skills maximizadas de jeito nenhum. Vocês viram como eu consegui derrotar o Freeza aí de forma ok. Tá legal? Então é isso, galera. Vocês têm que fazer esse evento algumas vezes. Pra pegar aí todas as medalhas, ó. Aqui na tela vocês veem que vocês precisam de 45 medalhas. E cada run você vai pegar aí, acho que, no máximo 5, é isso? É, então você vai ter que fazer aí o quê? Umas 9 vezes esse evento. Pra conseguir tornar esse cara Easy A. O legal aqui, ó. Vamos colocar na tela. Esse Freeza Easy A. Ele fica bem mais poderoso do que ele era antes. E eu, galera, assim que eu conseguir maximizar esse cara, vou também trazer um vídeo de gameplay aqui no canal. Jogando com esse cara, tentando fazer algum evento mais difícil usando esse cara. Tá legal? Mas se você gostou do vídeo aqui, se você quer ver mais gameplay, já deixa o seu like nesse vídeo. Compartilha com seus amigos e comenta aqui embaixo, cara. Comenta aqui falando o que você achou do evento, se você tem alguma outra estratégia. Eu vou adorar sempre ler os comentários de vocês. Beleza? Nos vemos na próxima. Valeu!